Oi! Fofoca de hoje, Cacá. Todo mundo quer fofoca. O povo vem na segunda-feira sedento por fofoca. Exatamente. Mas tem um povo falando aí da Patrícia, não é isso? Então, menina. Oi, Cacá. Oi, Natá. Tudo bem? Fala do programa que teve ontem, do Patrícia. Eu achei lindo. 43 anos. E diz que a Patrícia vai voltar na quinta-feira, né? É. Mas como que ela vai pisar aquele palco lá? Será que ela vai se emocionar? O que vai acontecer? A televisão vai se dar tiradentes? Beijos. Beijo, Kélisson. 43 anos da Patrícia? Como é que foi? Não, não. É... 43 anos do SBT. O que é que acontece? O SBT comemorou o aniversário no dia 19, né? E no dia 18 de agosto teria ali uma homenagem do programa Silvio Santos, onde teriam várias citações do Silvio. E no show de calores, já tinham gravado ali Sônia Lima, Adécio Pitinini, Sérgio Malandro, Mara, tava todo mundo lá, né? E eles gravaram isso. Acontece que o Silvio Santos morreu dia 17. E aí foi cancelado esse programa. E esse programa... Foi cancelado não, né? Foi adiado. Esse programa foi ao ar ontem. Realmente foi muito emocionante, porque a Patrícia Bravanel, aí é que a gente vê o quanto ela tá grande, o quanto ela tá consciente, sem mesmo, né? Ter a ideia que o pai estava há poucos dias ali de nos deixar, ela simplesmente falou ao público e emocionou, Tatá. E falou de uma forma muito bonita. Vamos colocar pro pessoal ouvir aqui, ó. Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que ele nos capacite, mesmo, a mim e as minhas irmãs a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros. Que Deus nos dê as pessoas para estarem com a gente nessa jornada. E que essas pessoas vistam a camisa assim como vocês vestiram e conquistem junto com a gente. E viva o SBT! Ai, que legal! Nossa, ela falou muito bonito. Falou pros jurados, foi bonito. Ela volta a gravar quinta-feira, agora, esta semana. E elas estão muito firmes, determinadas, elas estão lutando pelo SBT. Parabéns, Silvio Santos. Deixou um legado muito forte aí com a família. Preparou a família direitinho, né? Muito, muito. Era Silvio Santos, né, gente? Não tem conversa. Já, já.